Olá amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso que vos fala e nessa série sobre como Vladimir Putin chegou ao poder vocês já puderam observar nos dois primeiros vídeos como Putin sai de um funcionário da KGB para a vida política em São Petersburgo e depois como ele vai parar em Moscou e como ele começa a assessorar Boris Yeltsin inclusive em questões de guerra como na Chechênia o que vai acabar levando ele à presidência da Rússia o transforma de um pleno desconhecido para um grande herói nacional pois bem, inclusive no final do último vídeo vocês viram que um dos primeiros atos de Vladimir Putin ao chegar na presidência, ao chegar ao Kremlin sentar na cadeira de presidentes da república foi conceder o perdão para Boris Yeltsin Boris Yeltsin era envolvido em vários esquemas de corrupção ele já estava com a saúde fragilizada e isso foi um artifício usado por Putin para conceder um perdão presidencial o que não levou para frente os processos contra Yeltsin agora, além disso, existia já na época de Boris Yeltsin já na década de 90 um grande esquema de corrupção na Rússia que era o que sustentava o Estado que era o que sustentava a cadeia produtiva naquela época porque a gente tem que observar aqui que em 1991, quando cai a União Soviética não havia nada na mão da iniciativa privada estava tudo na mão do Estado eram todas as empresas estatais então o que foi feito naquela época o esquema comandado por Boris Yeltsin? eles dividiram com membros do partido e outros dissidentes, pessoas importantes e próximas ao poder eles dividiram essa estrutura do Estado essas empresas estatais privatizaram de uma forma que ficou tudo concentrado num pequeno grupo de pessoas o que a gente chama aí de oligarquia e esse grupo de oligarcas que mantinham ali o poder econômico da Rússia eles rondavam o poder eles orbitavam o poder do Kremlin e de uma maneira aí muito muito imoral e qual é a primeira coisa que o Vladimir Putin chega na presidência ele vai dizer o seguinte olha, a partir de agora política é comigo negócios são com vocês porém, para vocês continuarem os negócios vocês precisam me pagar e esse esquema desenvolvido por Boris Yeltsin ele foi aprofundado por Vladimir Putin onde qualquer cargo ou qualquer participação em meios, tanto de negócios ou na vida política deveria ser pago uma taxa para o governo principalmente, mais especificamente para Vladimir Putin que a partir desse momento começa a acumular um patrimônio grandioso e em 2003 esse poder do Putin em cima dos oligarcas vai acabar gerando um problema na frente das câmeras Vladimir Putin convocou uma reunião com os maiores oligarcas da Rússia naquela época e um deles o Mikhail Khodorkovsky ele enfrentou Vladimir Putin diante de todos ele questionou as práticas corruptas que era necessária para manter as empresas de pé na Rússia isso na frente das câmeras Vladimir Putin não gostou nada daquilo e retrucou mandou uma ameaça velada para o Mikhail e falou o seguinte olha, a sua empresa pelo que eu me lembro de algum tempo atrás ela estava com problemas fiscais como ela resolveu esses problemas fiscais? e o Putin após essa fala um tanto irritada terminou aí a reunião e uma semana depois Mikhail Khodorkovsky foi preso e ele não foi apenas preso a sua empresa a Iucos que era uma grande empresa petrolífera ela foi desmantelada por questões fiscais e dividida com apoiadores do governo porque vale ressaltar que o Mikhail ele também patrocinou candidatos de oposição porque ele estava incomodado e uma grande parte desses oligarcas que aproveitaram do poder logo após a queda do comunismo na verdade eles queriam entrar no mercado europeu e queriam entrar no mercado americano e em 2003 a Bolsa de Valores ela cria um normativo uma regulamentação e que todas as empresas que participassem tivessem ações na Bolsa de Valores deveriam ser signatárias e eles queriam aproveitar essa onda pois naquela época o petróleo estava em alta eles queriam aproveitar o mercado americano pelo menos especular na Bolsa ou abrir capital na Bolsa e com os esquemas de corrupções que haviam no governo do Putin e na estrutura do Estado Russo era impossível fazer parte do mercado americano o que incomodou parte desses oligarcas só que o Putin mandou o Mikhail lá para a Sibéria e ele ficou preso em uma colônia penal na Sibéria por 10 anos e depois ele foi exilado e hoje em dia ele vive na Suíça e isso serviu de exemplo para os outros oligarcas que quisessem se meter na política porque afinal o Putin tinha deixado claro quando entrou política é comigo negócios são com vocês e o Vladimir Putin ele para o ocidente fora da Rússia ele mantinha uma imagem de presidente para frente de uma pessoa progressista e isso encantou alguns líderes mundiais na época o Tony Blair a Alemanha também o Gerhard Schroeder ele também gostava muito do Putin e o George W. Bush que chegou a elogiar a alma de Vladimir Putin e com toda essa encenação para o ocidente o Vladimir Putin foi ganhando espaço e ganhando mercado afinal a Bolsa de Londres gostava muito do dinheiro que vinha das empresas petroleiras da Rússia porque afinal naquela época o petróleo estava em alta e foi assim que a Rússia conseguiu gerar dinheiro através das suas commodities só que a relação de Vladimir Putin para consolidar o seu poder perante ao ocidente não ficava apenas nos elogios o primeiro ministro da Alemanha Gerhard Schroeder na época o antecessor de Angela Merkel ele gostava tanto do Putin mas gostava tanto do Putin é que inclusive os dois passaram a frequentar festas de aniversário um do outro e uma coisa muito importante aconteceu em 2003 logo após essa reunião do Putin com os oligarcas foi uma pequena investigação lá na Alemanha uma cidadezinha perto de Frankfurt houve ali uma investigação sobre esquemas de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário local e diante dos documentos eles descobriram que Vladimir Putin estava envolvido naquela situação porque a grande organização que comandava o mercado imobiliário naquele local era a máfia de São Petersburgo e quem assistiu o primeiro vídeo aqui sabe que Putin foi enviado para negociar através do prefeito de São Petersburgo ele foi enviado para negociar com os mafiosos algumas benesses ali com o governo então Putin conhecia o pessoal da máfia desde 1992 isso constava nos documentos o envolvimento de Vladimir Putin nesse ramo imobiliário e como o nome do Putin apareceu o investigador local foi obrigado a informar Berlim sobre aquele caso porque ele tratava-se de um chefe de estado e a investigação morreu o amigo dele Gerhard Schroeder jogou isso para debaixo dos panos e não ficou apenas nisso em 2005 duas semanas antes de perder a eleição para Angela Merkel ele aprovou um empréstimo de 500 milhões de euros para a Rússia fazer o seu gasoduto para a Europa e aqui eu abro um parêntese porque vale ressaltar que esse gasoduto hoje em dia é objeto de muita chantagem da Rússia contra a Europa durante o inverno eles sempre ameaçam a Europa porque a Europa passou a depender muito do gás da Rússia então a partir desse momento o Putin aumenta ainda mais a importância da Rússia no ocidente principalmente na Europa ocidental e como se não bastasse isso logo após perder as eleições o Gerhard Schroeder o ex-primeiro-ministro então da Alemanha ele passa a presidir de o consórcio do gasoduto e ele é o presidente do consórcio até hoje vejam só então a Alemanha de Gerhard Schroeder foi uma grande prepulsora do Putin e do seu poder do estabelecimento do seu poder no ocidente vários esquemas de Vladimir Putin já vieram à tona como o caso Rosenvest que envolvia a empresa Simons e havia todo um grande esquema ali por trás de empresas de filantropia e repasses de compras de material médico e o Putin ficava com 94% do valor do dinheiro ali que arrecadava em cima dessas empresas inclusive ele chegou a construir um belo palácio com vista para o Mar Negro que custou 250 milhões de dólares e hoje estima-se que a fortuna acumulada de Vladimir Putin naquela época chegou a 40 bilhões de dólares então é muito dinheiro que ele conseguiu e esses esquemas de lavagem de dinheiro pelo mundo esse da Alemanha era um deles foi a forma que ele conseguiu camuflar isso bem no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como o Putin ele chega ao final do seu segundo mandato e ele precisa resolver esse problema do dinheiro e resolver o seu problema de corrupção e a partir daí que ele tem a grande ideia de colocar o seu primeiro ministro no lugar na presidência da república como um mandato tampão mas isso a gente vê no próximo vídeo para esse vídeo não ficar muito longo se você não assistiu os dois primeiros vou deixar aqui no final vá lá assista a playlist completa sobre a ascensão de Vladimir Putin e se vocês gostam desse material se inscreva no canal ative o sininho a ajuda de vocês aqui é muito importante tanto compartilhando os vídeos tanto comentando aqui embaixo como também a ajuda financeira daqueles que podem colaborar muito obrigado mais uma vez até a próxima tchau tchau tchau